O que que é? Você quer o selo? Parabéns pra filhota. É, 19 anos hoje minha filha. É mesmo? Parabéns. Como? Yolana? Yolana. Yolana. Te amo filha. Ê, muitas bênçãos pra ela. Obrigada, Rogerinho. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu amo esse programa, você sabe. A gente também ama te receber. Ainda mais que você traz todo esse brilho nos chinelos. É, vou fazer uma sugestão pro Dia das Mães que a gente já tem que se antecipar. Tá pertinho, né? A data mais comemorativa é importante pra gente fazer um trabalho bem bonito. Lembrar das mamães, né? Exatamente. Agora eu tô vendo de pertinho. Beijo pra sua mamãe. Ela te adora também, é sua fã. Olha só. Aqui você vê no chinelo, ó. Tá escrito, ó. Love, mãe. Olha que delicadeza. E um beijo pra minha mamãe também que tá me assistindo. Beijo, Marina. Um beijão pra Dona Marina. Olha que lindo que ficou, hein, Adriana? Esse detalhe aqui, trançado aqui, hein? Esse ponto. É um ponto um pouquinho mais elaborado. Eu trouxe até uma parte aqui pra gente dar tempo de finalizar. Então, vamos fazer porque ele agrega muito valor. O programa tá com bastante brilho, hein? A gente teve bordado. Agora, chinelo, customização chinelo. Bora lá. Vamos lá. Então, ó, primeira coisa que eu faço é usar o alicate de bico chato e retirar a correia do chinelo. Sempre pra ter produtividade. Então, empurra, abre um pouquinho o alicate, empurra, colocando um pontinho de tensão pra sair mais fácil. Fio de seda de um milímetro, que é a base do trabalho. Tá. Veja se tá bom aqui onde eu vou ficar, ó. Vou dar três nozinhos. Um, dois, três. Certo. Pontinha pra cima e vamos começar a enrolar essa pontinha. Desse jeitinho aqui. Só enrolar. Bem juntinho, sem sobrepor, sem deixar espacinho entre essa enrolação. Tem uma quantidade de voltas? Olha, aqui é uma boa pergunta. Aqui, ó, como eu tô fazendo com esse modelo que tem um desenho, separa no desenho. Mais ou menos... O dedão. Ah, Adri, mas eu não tenho a espessura do seu dedo. Aqui a ideia é você não colocar pedraria pra não pisar na pedraria. No final eu mostro direitinho como é que faz. Tá. Agora a gente vai começar a aplicar o strass. Desse jeito aqui. Então eu pego o strass, pego o meu outro strass e vou passar o fio no meio pra prender os dois. Aqui, eu já fiz várias vezes a técnica da passagem do fio no strass. Dessa vez eu vou fazer um ponto bem bonito, que é um ponto trançado, que é o que eu chamo de espartilho. Então, como é que eu faço? Eu entro aonde tem fio, vou pro próximo em diagonal, dou a volta e fecho no X. Vou fazer de novo, bem devagarzinho. Ótimo. Entro aonde tem fio. Por que que eu falo entra onde tem fio? Porque se eu for aqui, eu vou pular o ponto. Então, pra dar continuidade, eu entro, vou pro próximo, dou a volta e fecho no X. Olha como ele vai ficando um trançado bem bonito. Vou acelerar um pouquinho pra vocês entenderem. Vou fazer mais uma vez, devagarzinho. Ó, são quatro passos. Entro aonde tem fio, vou pro próximo, dou a volta e fecho no X. Já deu pra entender? Deu, olha lá. Deu? Olha como fica. Eu posso fazer mais alguns. Faz mais um pouquinho. Tá. Eu tô pensando aqui que você falou que é difícil, mas eu não achei difícil. Não achou, né? Eu falo que ele é um pouquinho mais elaborado em relação aos outros pontos que eu já ensinei aqui, porque é só passar o fio, né? E tem várias... Isso precisa de um pouco mais de atenção. Exatamente. Tem várias técnicas, né? Essa é uma delas. Então, ó, entro, próximo, volta, X. Assim. Aqui, como eu vou fazer toda essa extensão, eu já trouxe a outra parte pronta pra dar o tempo certinho da gente finalizar. Então, vamos lá. Então, eu fiz... Fica lindo. Fica lindo, né? Muito bonito. Então, aqui, ó, eu fiz em toda a extensão. Chegou aqui, eu vou pra outra correia pra aplicação da pedraria mãe. Que é essa... Esse cabedal aqui da Ana Fonte. Olha que lindo. Uma joia, né? Olha que lindo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a técnica... Que técnica, Rogerinho? Da laçada da Maria. Maria, exatamente. A famosa laçada da Maria. Posiciono o cabedal, passo o fio de baixo pra cima e puxo pro meu lado. Quando você não traz aqui, eu sempre comento, né? É, exatamente. Posiciono dessa maneira aqui, vou por trás e faço a laçada do outro lado. Então, vou em busca da ponta do fio e passo de baixo pra cima desse jeitinho aqui. Passo, passo. E aí, ó, já cruzei e já apliquei nessa argola. Vai ter outra extremidade, vai ter outra argola lá na ponta que a gente faz. Aqui eu vou passar o fio por cima pra cobrir essa argolinha aqui e ficar mais caprichada. E agora, é só passar por cima e por baixo. Então, chegou no coração, levanto com suavidade a peça, passo por baixo. E abaixo e passo na correntinha. Essa peça tem uma manta. E aí, eu vou passando por cima e por baixo, respeitando a medida de cada peça. Aqui, na palavra love, passo por baixo. Quantas vezes forem necessárias pra cobrir a palavra por baixo. Não precisa contar as voltas, Rogerinho, porque você vai medindo, levantando e abaixando a pedraria conforme a medida. Exatamente. Então, aqui, ó, passei por cima, cobriu a correntinha, eu já sei que nesse coração eu tenho que passar por baixo na medida do coração. Passo por baixo. E é legal, a gente já tá apresentando essa ideia aqui, Adriana. Uma, pra que as pessoas façam em casa pra presentear a mamãe, pra dar tempo. Outra, pra vender. Exatamente, porque é o dia mais, um do dia mais importante do ano pra venda, né? Fim de ano e dia das mães, a gente consegue vender bem. Então, se antecipar e ainda fazer um trabalho que foi você que fez, né? Nossa, fez pensando na mãe, né? É, olha isso. É um carinho. Muito lindo. Então, aqui, ó, tô chegando na pontinha do coração, certo? Certo. Do último coração. Vou passar por baixo, quantas vezes forem necessárias e aqui eu vou ensinar uma laçada da Maria diferente da que eu fiz anteriormente. Eu faço uma barriguinha, passo por dentro da argola, passo um barrigão, passo pela correia e puxo. Então, é uma maneira legal pra quando você estiver fazendo no rolo, você não precisa cortar. Ótimo. O que você precisa? Aqui eu preciso do strass. Deixa eu cortar um pedacinho daqui. Dos dois, né? É. Então, eu pego o strass aqui que eu quero e vou um assistente. Aqui? Isso. Mais um pedaço exatamente igual do vermelho. O vermelho é o que está dando charme pra combinar com o coraçãozinho. Ficou uma combinação diferente, bonita. Esse alicate é perigoso. Tem que tomar cuidado. Ele é ótimo, hein? Ele é ótimo, ele é ótimo. Agora, eu vou complementar com o strass. Então, eu pego minha primeira carreira de strass, pego minha segunda carreira, passo o fio, volto pra esconder aquela argolinha, afasto e vamos de técnica espartilho novamente, que você falou que é fácil. Vai ficar mais fácil ainda, eu vou fazer bem devagarzinho. Entro aonde tem fio, vou pro próximo em diagonal. Dou a volta e fecho no X. Volta. Então, entro, vou pro próximo, quer tentar? Não, deixa com você. Entro, vou pro próximo, dou a volta e fecho no X. É só lembrar, eu sempre falo pras minhas alunas, lembrar das palavras, né? Entro, entro aonde? Aonde tem fio. vou pra onde? Em diagonal pro próximo de cima. Dou a volta e fecho no X. Formando o X. Deixa eu virar assim, fica melhor, né? Então, vou fazer bem devagarzinho agora. Entro onde tem fio, ou seja, não veio pra cá, eu venho pra cá. Vou pro próximo em diagonal. Em diagonal. E agora? Volta. Volta. E forma o X. Exatamente, muito bem. Quando a gente fala essas palavras, fica mais fácil pra você entender o ponto. E aí... Memorizar, né? Você acaba memorizando, é. Então, entro, próximo, volta, X. Aqui eu vou cortar essa pontinha. Tem uma mais aqui. Cortei errado, hein? Não. Ainda bem que há mais, né? É. Se estiver espaltando. Mas dá pra fazer uma emenda. Tudo dá um jeitinho. É, né? Aqui eu vou enrolar um do ladinho do outro, bem juntinho, sem sobrepor. Certo. E aqui, três nozinhos, ó. Um. Dois. Três. Vamos pra hora do show? Vamos. Hora do show. Cortei. Faz carinho. Fica feliz que criou uma coisa bonita. É assim, né? Sinta o orgulho de ter finalizado uma peça. Ajeita o estraz aqui. Rapidinho, ó. A Adriana fez tudo ao vivo. Vamos colocar de volta. No pé, pelo menos. Com o alicate de bico chato, não põe assim, tá? Põe assim. Abre, belisca, empurra. Fica mais fácil pra colocar. Abre, belisca, empurra. Por meia hora, você faz o par, hein? Exatamente. Menos, até. Dependendo do ponto, dá pra fazer menos. Eu já tô contando com o WhatsApp, filho chamando, o marido chamando. Ah, sim. O arroz no fogo. Olha que bonito. Olha que lindo que ficou. Gostei, viu? Uma dica. Esse chinelo, esse modelo, ele é mais quadradinho assim, né? Sim, ele parece uma sandália, né? Qual que é a dica que você ia falar? Sempre faz o ajuste, tá? Você gosta de dicas, né? Eu adoro dicas. Sempre faz o ajuste. Quando você termina e tira a correia, na hora de recolocar, é importante você fazer o ajuste pra que ela não fique aberta. Ah, entendi. E aí está pronto. Essa sandália maravilhosa. E tem vários exemplos ali de dia das mães sugestivos pra você fazer. Muito bonito, viu? Obrigada. Agradeço demais você ter vindo. Eu que agradeço. Seja sempre muito bem-vinda aqui. Até a próxima. Vai lá comemorar o aniversário da filhona. É, isso mesmo. Beijo grande. Beijo grande. Beijo grande.